Então, povo, deixa eu falar uma coisa pra vocês, resolvi mudar, não sei como é que vai ser, vou fazer uma transformação neste cabelo, porque eu quero entrar em 2020, é pleníssima, e super nova, pra que o ano de 2020 seja maravilhoso. Então, vocês vão me acompanhar hoje, tá bom? Tô falando do alto, porque o carro quebrou, e aí não dá pra andar de ar, e aí fica bem. Pronto, meninas, indo agora pro salão, pintar essas madeixas, tomara que dê certo, vou de óculos grandão, porque a cara está inchada, fiquei com preguiça aí de plantão, já vou, já tô saindo, e aí a cara tá um pouco inchada. Eu não sei bem se vai dar certo, ele vai fazer um teste de mecha, e aí a gente vai ver lá e acordar. Eu tenho uma ideia do que eu quero, e aí eu vou escutar a opinião dele também. Estou aguardando aqui um muro. Estou aguardando aqui um teste de mecha, e aí eu vou escutar a opinião dele também. Eu nunca vi esse lado que eu quero. Tchau, tchau.